Qual avaliação que você faz, uma boa vitória hoje, uma vitória difícil, como é que você avalia o jogo de hoje, fez sim esse jogo, ajuda ele a recuperá-lo com o futebol, sua análise da partida? Uma vitória muito importante no que se projetou a nível de classificação, no que se projetou a entrar no G4, sentir o gostinho do G4, que até então não tínhamos entrado no G4, que essa entrada no G4 sirva como fator de ganho de confiança, ganho de motivação para se manter nele. Enfrentamos uma equipe muito complicada, uma equipe que não tinha perdido ainda na competição, uma equipe muito madura, de jogadores experientes, jogadores que sabiam controlar o jogo, mas acho que a imposição que tivemos no primeiro tempo, pela construção do placar, acho que o sofrimento que tivemos defensivamente no segundo, que era normal, por se estar ganhando o jogo, o adversário ia buscar reverter. A gente dizia para os jogadores que o nível de concentração deles durante a partida deveria ser para tudo, na hora da diversidade, na hora de estar ganhando o jogo, então tivemos esse bom comportamento, essas boas atitudes durante a partida, que nos fizeram construir um bom placar. Sofremos um pouquinho, vou repetir, sofremos, devido à imposição do adversário no segundo tempo, mas é uma coisa normal no campeonato que estamos disputando. Então, eu acho que os nossos atletas estão de parabéns pelo comprometimento e por tudo que eles construíram durante o jogo. E a situação do Fessin, Fessin, essa semana foi muito falado sobre ele, sobre a baixa, a queda do rendimento, justificamos até em relação a, por causa da idade, é um moleque ainda, 18 anos, se os experientes oscilam, imagina ele. Mas o que ele vinha desenvolvendo durante a semana, durante os treinamentos, o credenciaram e sempre o credencia a jogar. Ainda não estava credenciando para iniciar o jogo, mas como opção, então entrou, foi o Fessin, que todo mundo espera. E espero que dê continuidade daqui para frente, nas suas atuações. Hoje, se você avaliar, analisar de novo o jogo, por completo, você vai ver que... E quase que, na sua totalidade, as finalizações e as chegadas no nosso gol foram através de bolas paradas. E as demais foram situações que a gente chama de bola filtrada. Pela boa marcação que se tem, pelo bom desenvolvimento defensivo que existe, essa bola chega filtrada. E a gente costuma dizer que essas bolas consagram o zagueiro, consagram o goleiro, porque ela chega sempre desequilibrada e a defesa, a primeira linha, vai sempre se sobressair. Eu acredito muito ao comportamento defensivo de todos, né? Começando do próprio Leandro, que é um cara que se desgasta muito no jogo, principalmente porque é um cara que se dedica muito à questão defensiva. E olha que a gente nem cobra tanto isso dele, é uma coisa que está intrínseca dentro do jogador. Nós pedimos até para que ele centralize mais, que não caia muito dos lados, mas hora ou outra você vê quando um extremo ou até o próprio volante ali está desequilibrado, ele faz sua contribuição a nível defensivo, que proporciona um desgaste que é favorável porque auxilia na questão defensiva. Então, a nossa marcação começa desde o nosso nove, desde a nossa referência até lá atrás. Então, estamos bem encaixados, conseguimos boas atuações no que se diz respeito defensivamente. Coisa que a gente estava buscando desde o... Coisa que nós estávamos buscando, que tínhamos no primeiro trimestre, tínhamos perdido um pouquinho agora no início da Série C. E aquilo que eu estou externando faz tempo, eu acho que a volta do Pedro, o encaixe bom do Marco Júnior junto com o Guedes ali, eles fortaleceram muito o nosso setor defensivo. Daniel, foi o último jogo do PS5, mas a você ou não? A diretoria falou alguma coisa para você? Augusto, como a gente falava lá fora na rádio, começou outra novela. A BC está... foi a mesma novela, sempre com várias direções. Primeiro foi Matheus, a novela Matheus sai ou não sai, depois a novela o Alisson vai embora, fica, não vai mais, vai embora, fica. E agora vai começar mais um capítulo da novela PS5. Então, o que a gente sabe é que existe um acordo entre os clubes, para que ele fique aqui até o final da Série C. O que a gente sabe também é que existe a vontade de quem gerencia a carreira do Fessinho, que ele já vá para o Corinthians. Então, isso aí vai ser definido, eu acho, essa semana, mas que se o Fessinho ficar, vai ficar e vai nos ajudar muito. E está sendo uma dificuldade muito grande. A gente revela o Matheus e o levam embora. O Alisson, a gente resgata o Alisson e o leva embora. Revela o Fessinho e leva embora. Daqui a pouco vão levar vocês às mesmas e eu vou ficar só assim aqui. Então, vai uma situação complicada, mas que os atletas que aqui estão, o elenco que eu tenho, está sempre se sobressaindo com grandes faltas, como foram do Alisson e do Matheus. E se existir o do Fessinho, eu tenho um grupo para suprir essa necessidade. Claro que alguns não vão ter a capacidade técnica que o Fessinho tem, mas vão ter outras qualidades técnicas e outras, vamos dizer assim, outras situações que beneficiam o ABC no desenvolver de um jogo e de uma partida. Daniel, confiança, né? Todos os caras eram esse jogo de hoje, do Botafogo e tal, mas o Elenco também está muito bem na temporada. Confiança, por coincidência, eu estudei o Jazerense e o confiança enfrentou o Jazerense. Nos estudos por Santa Cruz, o confiança tem enfrentado o Santa Cruz na Copa do Nordeste. Nos estudos do Botafogo, agora o confiança também no Botafogo. Então, é uma equipe que eu conheço muito bem, apesar de me concentrar só nos adversários atuais, mas é uma equipe que eu já vejo com bons olhos. Eu fui aqui na Arena da Juna assistir o jogo que eles tiveram na pré-Copa do Nordeste. É uma equipe que eu considero muito técnica, talvez até mais técnica do que o próprio Botafogo. Quando eu digo mais técnica, é todos os jogadores. Onde a bola chega, para, se pensa, se cadencia, se tem uma circulação da bola. E é uma equipe que é muito organizada pelo professor Luizinho Lopes. É a cara dele, o time, a nível de comportamento defensivo e ofensivo, a nível de comportamento, de forma de marcar, das linhas que são bem postadas. Então, vejo como um jogo muito bom de se jogar, porque eles têm a mesma filosofia que a gente. Então, fica sendo aquele jogo de xadrez que eu dizia lá no início, contra o próprio Luizinho no Globo e no início da Copa do Nordeste e do próprio estadual, que vai ser decidido através de jogadas, de situações bem estudadas e bem elaboradas. Então, vejo como um bom jogo e com a dificuldade grande, porque eles vão jogar em casa, dificuldade grande porque eles vão tentar manter a liderança. Mas nós vamos com o propósito de pontuar, de fazer um grande jogo. Nós temos uma situação muito complicada agora, porque são três jogos fora de casa, dois pelo Brasileiro e um pela Copa do Nordeste. Então, eu falava muito para os atletas que essa vitória de hoje nos dava uma confiança e uma credibilidade de sair para esses três grandes jogos fora de casa. Então, assim foi feito, o dever foi cumprido e com essa confiança e com essa credibilidade a gente vai enfrentar essas três partidas e a primeira já contou confiança fora de casa. Você foi muito inteligente, Oscar, na sua pergunta, por causa que... A gente não tinha referência, achamos a referência e estamos usando muito bem essa referência. Caso a perca, eu tenho atletas que fazem também a referência, que a bola vai chegar da mesma forma e esperamos que ele seja tão decisivo quanto o Leandro. Claro que a gente busca outras alternativas de se filtrar, de se chegar, mas se você sentar com a gente ali e analisar os adversários, é a forma mais viável de se chegar e da forma como nós estamos chegando, que são pelos lados. Todo mundo fecha muito a entrada da área, então pelos lados se chega e pelos lados uma das principais jogadas é essa que estamos fazendo, que são os cruzamentos procurando a presença do Leandro ou até do extremo do lado oposto. Ele está sendo eficaz, tanto que essa bola não está passando para o extremo fazer o gol. Então, espero que, como você bem falou, no dia que eu o perder e não tiver a condição de tê-lo, os atletas que fazem também essa referência, que fazem a situação até de um falso nove, possam suprir essa falta dele. Mas confesso que se briga muito, se trabalha muito para buscar outras alternativas, sim. Tchau! 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 Tchau!